Ei Brasil, estou aqui diretamente falando de Las Vegas, Estados Unidos Porque daqui a pouco, daqui a mais ou menos uma hora, eu vou estrear aqui nos palcos de Vegas Vai ser o primeiro show por aqui, show de hipnose cômica E logo logo eu coloco pra vocês um pouquinho aí de como é que foi esse show Estou ansioso, excitado, nervoso, feliz, tudo junto Porque país diferente, língua diferente, pessoas diferentes Mas estou contente, acho que foi um grande passo nesse ano E é isso, logo logo tem show de hipnose aí no Brasil também Tchau!